E aí, gente? Começando aquela nossa live especial, aquela live que todo mundo gosta, que eu também gosto de fazer. Não que eu não goste das outras, gente, eu gosto de todas. Mas essa tem um lugarzinho especial no meu coração, que é a nossa live de assistência técnica. Seja muito bem-vinda aqui ao perfil no Insta, seja muito bem-vindo ao canal. Aquela introdução, aquela apresentação de sempre. Oi para você, eu sou a Gilda Amor, Silhuete Express. Está começando uma assistência técnica da Silhuete. Você fala a sua pergunta, você me pergunta e eu te respondo. Fala que eu te escuto, aquela pergunta que eu vou te responder. Qualquer assunto a respeito da máquina, fornecedores, programa, dica que você quer saber. Até outras ferramentas, se você vier aqui atrás e tiver curiosidade, é só falar. Tá certo? Quem está no Insta, hoje eu não vou conseguir ficar olhando a caixinha de perguntas. Então pode colocar nos comentários que eu vou tentar responder o máximo aí de todo mundo. Tá bom? Queria dar aqui uma boa tarde para vocês. Lembrar que estamos com inscrições abertas para o Workshop Silhuete Experts. Quem está no YouTube está vendo aqui a nossa plaquinha brilhando. De 8 a 15 de agosto. Você não pode perder. Se inscreve. O site é ajudalamora.com.br Eu queria, gente, dar as boazinhas que a gente está com muita gente chegando agora. Tivemos um crescimento legal, tanto no Insta quanto aqui no YouTube. Então se você me conhece há pouco tempo, é um prazer ter você aqui. Se demorou para você me achar, demorou para eu te achar também. E agora, para a gente não se perder mais, é só você ficar de olho aí no canal, no perfil, ativar as notificações e tudo mais. Tá bom? Então, ó, foca aqui, gente. Se inscrevam no Workshop. Tá bom? Vamos lá começar. Boa tarde para a Claudinha. Boa tarde... Deixa eu ver aqui, ó, o nome da pessoa que falou. Ixi, não consigo voltar, gente, os comentários no Insta. Enfim. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde para a Rosane, para a Tamires, para a Ana Carolina. E eu já vou colocando, gente, as perguntas aqui conforme elas vão aparecendo. Eu já vou colocando aí na tela para vocês. Quem está no Insta não vê. Tá bom, galera? Vocês vêm... Enfim, vocês vão vendo aí os comentários. Ana Carolina Reis é a nossa primeira pergunta. Desvenda a questão dos papéis. Offset 180 gramas, 200 ou Color Plus nessas gramaturas. Antes de começar, comprava de uma pessoa que são topos lindos. Os meus não parecem tão imponentes. Penso que é o papel. Vamos lá, Carol, vamos lá. Desvendar as gramaturas do papel. O que é um papel 180 gramas? Ah, eu até vou pegar aqui. Lindo. Com licença. Vou pegar para você, para você ver a diferença. Chegou mais para lá? Isso. A diferença que tem um papel 180 gramas para um 200 gramas. Tá certo? E isso que você falou, Ana Carolina, pode ser real. Esse daqui, gente... Tudo bem que ele é maior. Mas, ó... O barulho. Ó a resistência desse papel. Vou segurar ele assim na mão. Daí vocês conseguem ver bem. Esse daqui é um papel 200 gramas. 200 e poucas gramas, tá? Esse daqui... Vou pegar na mesma cor. É um papel... Mais ou menos a mesma cor, né, gente? Esse daqui é um papel 180 gramas. Ó. Vocês conseguem ver, né, gente? A diferença. Como esse... Eita, nós... Como 180 gramas é mais maleável que o 200 gramas. O que que é a gramatura? Deixa eu pegar ele aqui. Se eu alcançar, né? Pronto. A gramatura... A gramatura não necessariamente, né, influencia diretamente na espessura do papel. Tá certo? Pode ser um material mais denso. Mas a gramatura é a densidade desse papel. E quanto mais denso ele for, mais pesado ele vai ser. Mais ou menos isso, tá? Inevitavelmente, também acaba influenciando na espessura do papel. Portanto, um papel 200 gramas é mais resistente. Ó. Esse é o 180. Tá vendo como ele cai mais do que o 200? Tá vendo aí, gente? Dá pra perceber? Tá, né? Enfim. Então, inevitavelmente, ele é mais rígido. O 200 gramas vai ser sempre mais rígido ou, geralmente, mais rígido que o papel 180 gramas. Tá bom? Em relação ao offset e o colorplus, esse daqui é um colorplus. O que a gente fala que é o papel colorplus? Colorplus, gente, é marca. Tá? Pra quem não sabia. É marca. Mas quando a gente fala, de modo geral, assim, Ah, eu tô usando um papel colorplus. A gente tá falando do papel colorido na massa. Que é esse tipo aqui. Que se você rasgar um pedacinho... Ah, me dá uma dó de rasgar o papel assim, gente. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Aqui, ó. Se a gente pegar um pedaço, né, do papel colorplus e rasgar ele, o miolo, estão vendo ali? O miolo desse papel também é da mesma cor da superfície. Quando o papel não é colorido na massa, geralmente, o miolo é branco e a superfície é colorida. Geralmente, são papéis impressos, né? Sem pré... Emprém. Você imprime uma cor na superfície do papel. Então, essa é a diferença do colorplus. O offset, até onde eu sei, gente, também é uma marca. Tá? Ou é um tipo de papel. Mas, geralmente, os offsets são brancos. É papel de impressão. Aí, ele vai subindo. A gravatura... Igual quando falar, papel chambril. Chambril também é o papel branco de impressão. Ele tem diferentes gramaturas. Mas, também, é o branco comum. Papel comum, mate aí, branco. Tá certo? Então, em relação ao nome do papel offset, colorplus, tal... Geralmente, isso deve ser a marca. Colorplus são os papéis coloridos na massa. A gramatura, ela influencia, sim, na estabilidade, na rigidez dos seus elementos. Então, se você fizer um topo com uma camada, né? Com várias camadas de papel 200 gramas contra um topo com diversas camadas de papel 180, o que você usou 200 gramas vai ficar mais rígido, sim. Tá bom? Próxima pergunta. Nayara. Figueiredo. Boa tarde, Ju. Boa tarde. Bem, ultimamente, quando mando imprimir um arquivo no estúdio, tem demorado muito para imprimir. O que será? Fecho todos os programas da internet. Já conectei o cabo na impressora, mas não adianta. Nay. Demora mesmo. Eu também... É porque, assim, ultimamente eu tenho impresso, né? Trabalhos mais evoluídos, vamos dizer assim. Trabalhos mais cheios. Então, realmente, o Silhouette Studio demora para imprimir. Por quê? Porque quando ele imprime, ele já está fazendo parte do processamento do que ele vai enviar para a máquina cortar. Tá certo? Então, é por causa disso. Acontece mesmo. Geralmente, se você diminuir a resolução da sua impressão, ele vai imprimir mais rápido, mas também cai um pouco a resolução. Tá certo? Tem uns testes lá de impressão que você pode fazer. Nay, eu não tenho certeza se você é a Nay, que é aluno ou não. Mas se você for aluno do treinamento, na parte de configuração lá do treinamento, tem onde configurar a resolução da sua impressão. E é lá que você vai ver. Tá certo? Se você diminuir a resolução, ele imprime mais rápido. Cai um pouco a qualidade da impressão? Até cai. Mas não é gritante. Então, por exemplo, eu fiz um teste, imprimi em 1200 dpi, que é a unidade de resolução, né? Que é dots, é pontos por inch. É. Pontos por polegada. Quantos pontos de tinta vai ter por polegada? Mais ou menos essa ideia. Tá bom? Fiz em 1200. Demorou, sei lá, cinco minutos para processar. Quando eu fiz em 300, em 10 segundos ele estava imprimindo. Então, dá essa diferença sim. Tá bom? É questão de testar isso. Claudinha. Claudinha mandou o seguinte. Ju, comprei... Aqui. Uma câmera 4 há um mês, de segunda mão. E quando eu fui registrar, ela já está registrada. O que eu faço? Já está registrada, né, Ben? Aí, não tem como registrar. Ela está registrada no nome da outra pessoa lá. Até onde eu sei, vou até testar aqui agora. Até onde eu sei, a pessoa não consegue desregistrar a máquina do nome dela. Tá? Eu vou até abrir minha conta aqui para ver com vocês. Não vou abrir minha conta para vocês verem, mas eu vou abrir aqui só para confirmar isso daí. Mas até onde eu tenha, né, tentado fazer, a gente não consegue desregistrar a máquina. Se conseguisse, daí ela podia tirar a máquina do nome dela para você poder registrar no seu nome. Mas até onde eu sei, não é se possível. Mas eu vou abrir aqui com você. Tá bom, Claudinha? Para quem não sabe, gente... Ah! Inclusive, essa daí era a pergunta que eu tinha que responder na Chile, não é? Sim. Então, já vou responder isso daqui. Eu vou só verificar isso da máquina, se a gente consegue remover a máquina. Ó, deixa eu pegar aqui... Nossa, eu tenho trocentas máquinas registradas. Deixa eu pegar aqui minha câmera 4. Vamos ver se eu consigo tirar ela do meu... Da minha lista de máquinas, né? Não consigo, gente. Não consegue. Não consegue. Tá bom? Então, é isso. Eu já não gostava da ideia de comprar a máquina usada. Se a pessoa registrou a máquina, ainda perde mais valor. Você fala pra ela, você registrou? Não. Se ela falar, registrei. Eu falo, então você pode me dar aí os 200 reais de desconto. Pelo toque. Aquela máquina usada não pode registrar. Mas, gente, eu vou fazer com vocês como que se... Qual que é o procedimento para fazer o registro da Silhouette. Quem está no Instagram vai precisar vir para o YouTube, tá? Porque eu só consigo compartilhar a tela no YouTube. Compartilhando a minha tela com vocês em 3... Peraí, gente. O computador não está ajudando. Vamos, galera. 3, 2... Pra que fazer isso? 3, 2, 1. Está na tela o site da Silhouette América. Como que a gente faz o registro da máquina? Se daí a Shirley tinha perguntado, então já vou fazer aqui com vocês. É no site da Silhouette América. SilhouetteAmerica.com Está certo? Você vai entrar aí, nesse site que está aberto aí na tela. E você vai vir aqui em Software. Software. Aqui. Está bom? É aqui? É maior. Aqui, é em suporte. Maior? Maior. Inclusive, gente, eles atualizaram o site. Não ficou muito bom. Eu não achei, pelo menos, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nisso daí também. Ué, por que que não aumenta? Meio travado, meu. Foi, né? Enfim, está aqui. Então, você vai clicar aqui em suporte. Tem o menu aqui em cima. Você vai clicar em suporte. Aí tem Machine Setup. Que é a instalação da máquina. Seria o... Está difícil, hein? Deixa eu voltar aqui. Está meio devagar. O que está aberto? Ah, já sei. Deixa eu fechar um programa aqui. Tem um programa, gente, que consome toda a memória do meu computador. E eu esqueci de fechar. Peraí, rapidinho que está fechando a galera aqui, gente. Daí o computador fica meio... Fica apengando. Enfim. Suporte. Machine Setup, ou instalação da máquina. É a terceira opção ali. E vai abrir essa página de instalação da sua máquina. Qual que é o procedimento? Primeiro, escolhe o idioma português. Geralmente, ele já pega o idioma do seu... Se você estiver logado, né? Ele já pega o seu idioma normal. Então, você dá um continue aqui. E você vai fazer o registro da máquina. Opa, está aparecendo aqui as minhas, ó. As máquinas que eu tenho registradas. Deixa eu fazer o logout da minha conta. Vão aparecer aqui as máquinas que você tem logado, se você já tiver feito o login. Se você nunca tiver feito o login, ele vai pedir para você fazer uma conta aqui é se você já tem a conta. Põe seu e-mail e sua senha. Se você não tem conta, aí você vem aqui. Criar conta. Vai fazer seu login. Vai selecionar a máquina que você quer registrar. No caso, vou registrar uma... Acho que era a Portrait 3, a dela. Vou registrar a Portrait 3. Você vai clicar aqui em Portrait 3. E ele faz o passo a passo aqui com você do registro. Vocês viram que antes, quando você já está logado, ele vai pedir para você colocar o serial da sua máquina. Fica atrás da máquina. Tem uma plaquinha, gente, atrás da sua silhuete. Tem um número lá. Esse é o número da sua máquina. Aí você vai colocar o serial e tal. Os dados que ele pede ali vão fazer o registro. Não tem mistério. Tá? Mas se a máquina já tiver sido registrada, como a Claudinha falou, aí você não vai ter a opção de registrar de novo. Enfim, você vai estar usando a máquina que está no nome de outra pessoa. Só isso. Não muda nada. Tá bom, gente? É isso. Ah, isso aqui é da Nayara ainda. Próximo. Presente de açúcar. Ju, por favor, por favorzinho. Fale sobre o uso de canetas na Portrait 3. E se ela corta tecido, qual lâmina usar? Vamos lá começar com o começo da sua dúvida. Presente de açúcar. Tudo bem que eu poderia usar um açúcar agora. Enfim, você pode usar a normal caneta na Portrait. A única coisa que você tem que prestar atenção para a Portrait 3 é se a caneta que você vai usar é compatível com ela. Quais são as canetas compatíveis com a Portrait 3? É a caneta preta. Que bem, gente, que é assim, ó. Essas canetas aqui são as canetas antigas da Silhouette, tá? Essa aqui tem o corpinho branco. Agora, toda a caneta da leva nova, do que foi atualizado, o corpo dela é preto. As canetas que tem o corpo preto aqui são compatíveis com a Portrait 3 e com a Camel 4. Essas daqui não são, tá bom? Não para, mesmo com o adaptador, não para na máquina. É isso, né? Você vai conseguir usar a normal. É só configurar no programa bonitinho. Sobre tecido. A Portrait 3 corta tecido? Corta. Qual lâmina? Lâmina comum. É a Roquete Latal. Mas, mas... Para a Roquete... Ou, para a Portrait 3 e as outras máquinas sem ser a Camel 4 cortada em tecido, você vai precisar de estabilizar o seu tecido com aquele termocolante, tá? Você precisa deixar esse tecido plano, vamos dizer assim. Ele não pode ser maleável. Então, você estabiliza ele com o termocolante, põe na base e corta na lâmina normal. Tá bom? Configura direitinho e corta na lâmina normal. É isso. Renata Arruda. Ju, gostaria de saber se há como cortar com marca de registro em tamanho personalizado, fazendo aproveitamento correto da folha, sem ser a 4 ou a 3. Renata, meu bem. Se você cadastrar o tamanho desse material na sua impressora, tamanho desse papel na sua impressora, você vai conseguir cortar normal. Tá bom? Nem toda impressora permite que a gente cadastre papéis de tamanho diferente. Mas, se você consegue... Por exemplo, eu quero cortar um papel 20 por 25. Não é nem um A3, nem um A4, nem um A5. Tá lá entre o A4 e o A5. Aí, o que você faz? Você cadastra esse material na sua impressora. Você vai usar um material de um tamanho diferente. Cadastra esse tamanho na impressora, configura na Silhouette esse tamanho, põe a marca de registro e manda ver. Mas você tem que conseguir configurar isso na impressora também. É isso. Tá bom? Então, é só esse detalhe que você tem que conseguir fazer. Como que configura? Tem impressora que você... Que vai aceitar os tamanhos que você configurar no computador. Tem uma forma de você configurar tamanho de material no computador, tipo no Windows. Tem impressora que pega essas informações e já usa. Tem impressora que você vai precisar cadastrar para a impressora. E nem todas elas aceitam. Aí, você tem que verificar. Dependendo de qual for a sua, dá para fazer. Dependendo de qual, não dá. Mas não é a Silhouette. Daí, tem a ver com a impressora, né? Não tem a ver com o Silhouette Studio ou com a Silhouette. Tem a ver com a impressora. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta no Insta. Para o Insta não ficar na mão. Você vai ensinar a fazer topo de bolo, Marcela? Marcélia? Tudo é possível, bem. Tudo é possível. Nada, Diogo. Nádia, Diogo. Podemos usar a ferramenta da Curio na Cameo, por exemplo, para fazer textura? Podemos, Nádia. Podemos. Mas, mas... Você tem que fazer algumas adaptações. Tá bom? Mas, podemos. Nada te impede, não. Rosane. Qual a lâmina que eu uso para fazer a gravação em acrílico na Cameo 4? É a única lâmina de gravação que a Silhouette tem. Tá bom? Chama lâmina de gravação. E ela é natural, ou ela é nativa, da Silhouette Curio. Tá bom, Rosane? Essa daí que você pode usar. A lâmina de Cesare. Rosane. Vai na Live 6 e 7 que fala sobre isso. Ah! Enfim. Marise Elaine. Minha Cameo 4 é nova e não está cortando. Só faz risco em cima do papel, folha offset de 180 gramas. Já mudei várias vezes a configuração de força, passadas e lâmina. Marise, o problema pode estar na lâmina. Tá bom? Bem, tem um vídeo aqui falando os detalhes. Aproveita que ele está no ar, depois ele sai do ar. Mas procura aqui no canal do YouTube. A minha Silhouette não está cortando. É uma das lives do nosso nivelamento. E daí eu falo sobre esse problema da lâmina. Mas não está cortando? Provavelmente. Ou a sua lâmina está desrosqueada. A tampinha. Ou está danificada. Tá? São as duas opções. Se você já testou força, passada e tal. E não está indo. Ou podem ser essas duas coisas. Ou ela não está graduando direito. Porque a lâmina é automática. Tá? Tem que verificar isso. Amanda. Oi, Amanda. Tudo bom? Oi, Ju. Sempre corta a mesma imagem. Sem mexer nela. Apenas trocando o tipo de papel e configuração de corte. Cada papel cortado fica num tamanho diferente. Um 0,4 de diferença um do outro. O que pode ser? Amanda. Pode ser que está precisando de dar uma calibrada na sua máquina. Pode ser que quando ela faz um papel mais rígido, por exemplo, ela enganche em algum ponto do corte e dá essa reduzida. Tá bom? Então, o normal é que saia tudo do mesmo tamanho. O normal é que saia tudo do mesmo tamanho. Quando não está saindo o tamanho que a gente coloca no Silhouette Studio e pede para a máquina cortar e não está saindo o mesmo tamanho, tem uma variação? Então, provavelmente você precisa fazer uma calibragem de distância, tá? É um dos tipos de calibragem que tem para fazer com a sua máquina. Pode ser isso. Tá bom? Mary. Bom, Ju, vou ganhar uma silhete. Porém, já estou um pouco nervosa porque não sei fazer para configurar o corte. Logo após tirar da caixa. Mary. É Mary. É o Mary. Que dificuldade. Mary. É Mary, né? Mary. Está aqui, ó. No workshop a gente vai fazer o procedimento do zero, zerinho, zerão. Para quem nunca tirou da caixa. Para quem tem usado aí com um pouco de problema. Tá bom? Então, para quem quer saber como usar mais também, o workshop está aí para vocês. É isso, Mary. É normal ficar nervosa, mas estou aqui para te ajudar bem. Então, se inscreve no workshop. No workshop. No workshop e participa. Tá bom? O workshop também já tem quantos nomes? Silhuete Express. Adriana. Comprei agulha e estou com problema. Silhuete troca? Tem garantia? Adriana. Código do consumidor. Bem, eles não vão querer trocar. Não vão querer trocar. Tá? Eu desconheço alguma revenda que troque lâmina usada. Por mais que a lâmina tenha tido problema. No Brasil. Nos Estados Unidos, a Silhuete América na hora pega e troca. Mas no Brasil, eu desconheço. Aí, o que você apela? Para onde você apela? Para o código do consumidor. Se você comprou um produto estragado, e tem como você provar que ele está estragado, eles são obrigados a te trocar. Eles têm 30 dias. É isso. Eu iria no código do consumidor. Não tanto na garantia. Tá bom? Agora, se tem menos de 7 dias que você comprou a máquina, eles não querem trocar, aí você ameaça. Você fala assim, ah, não vai trocar. Então, eu vou devolver a máquina e comprar uma nova. Porque 7 dias você pode desistir da sua compra. Desistir. Tipo, comprou pela internet, chegou, usou, desistiu da compra, você pode pegar aí e devolver. É assim simples no código do consumidor. Né? Então, tá dentro de 7 dias, eles falam, ah, então eu vou devolver a máquina, não quero mais. E vou comprar uma nova até a minha lâmina vir boa. Quero ver se eles não te mandam uma lâmina nova. Quero ver. Ai, ai. Enfim, gente. Ah, Nádia Diogo já respondendo. Tá respondendo a pessoa. Alana de César. Ju, gostaria de participar do workshop. Porém, meu celular está na assistência, não vou poder utilizar o WhatsApp. Teria outro jeito de participar? Alana, você entra com o e-mail. Tá bom, bem? O WhatsApp, gente, do workshop, é para a informação chegar mais fácil para você. No e-mail, nem sempre chega. Então, o que você pode fazer? Marcar o nosso e-mail como prioritário. Quando receber o e-mail nosso, vai lá, marca como favorito, responder o e-mail, manda só um oi. Porque daí, o nosso e-mail já fica seguro na sua caixa de entrada. Porque senão ele pode ir para o spam e você perder. Mas só com o que a gente vai mandar no e-mail, você consegue participar numa boa. Tá bom, Alana? Beijo. Próxima. A lâmina para cortar acetato é especial? Cortar acetato perde o corte da lâmina? Não é lâmina especial? Não perde o corte? Tem gente que fala que quebra, que perde o corte, não sei o quê. Aqui, gente, é a mesma lâmina para tudo. Há seis anos, a bonita corta tudo, corta perfeito. Então, não tem essa não. Tá? É a mesma lâmina normal que você corta papel. É a do acetato. Tá bom? Vova Cate. Estou no evento surpresa. Homenagem para o filho de 15 anos, BNB. Biblioteca Studio Business. Mensagem e armazenamento cheio. Como proceder? Apagar arquivos, vovô Cate. Ver se tem arquivo duplicado. Ah, tem até um jeito de você ver direto para você ver de estúdio, gente. Vamos abrir aqui? Deixa eu só tirar da tela o que eu estava fazendo, né? Para não ter spoiler para vocês dos nossos projetos. E eu vou mostrar para você, vovô Cate, aonde que você troca essa configuração. Troca não, né? Onde que você vê para eliminar alguns arquivos duplicados e liberar a memória no seu armazenamento da biblioteca, tá? Vou colocar o Silhouette Studio na tela. Compartilhar. Aqui. Silhouette Studio na tela para vocês, você vai vir aqui, ó. Na biblioteca, tá bom? Aqui, onde está escrito o seu nome, lá em cima. Você tem que estar logado, né? Clica e você vai vir em configurações. Daí tem aqui, ó. Remover duplicados. Você clica aí no remover duplicados. Ele vai fazer uma pesquisa do que tem duplicado. E vai remover da sua biblioteca. Vai aliviar um pouco de espaço aqui no seu armazenamento. E é uma das formas. A outra forma, bem, é realmente escolher arquivos, trocar de lugar. Geralmente, como que eu faço, gente? Eu, ó lá. Nenhum arquivo duplicado foi detectado. É o meu, né? Enfim, você viu que ele fez uma pesquisa aí na biblioteca. No seu, se tiver duplicado, ele já vai limpar. O que que eu geralmente eu faço, gente? Os padrões que eu salvo dentro da minha biblioteca. O que que são padrões? São os nossos papéis digitais, né? Então, aqui, ó. Deixa eu pegar esse que eu gosto. Ah, o que eu gosto está vazio. Cadê? Abstract... Não, esse aqui. Aqui, ó. Que são os nossos papéis digitais. Eles consomem muita memória dentro da biblioteca. Então, o que que eu faço? Esse daqui eu nem fiz. Vou fazer agora. Seleciono os arquivos que eu não quero guardar na nuvem. Que são arquivos que eu tenho, salvo em outro lugar, por exemplo. Clico com o botão direito e eu troco pra compartilhamento local, né? Ou armazenamento local. Tá vendo que ele tinha um tiquezinho verde. Agora ele ficou com esse xzinho. Isso daqui alivia a minha biblioteca. Tá vendo lá, ó? Aliviou 100 mega na minha biblioteca. Deixa eu ver se eu tenho mais algum só pra fazer com vocês de novo. Fica olhando aqui embaixo, ó, gente. Cadê? Cadê? Por que essas passas estão vazias? Aquela confusa. Será que eles misturaram tudo? Deixa eu ver aqui. Aqui. Enfim. Esses daqui, deixa eu ver se estão na nuvem ou aonde. Aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é um papel digital que eu mesma fiz. Pra mim mesma. Então, eles estão armazenados na nuvem. Como que eu sei? Tem esse tiquezinho verde aqui. Eu quero salvar espaço na minha biblioteca. Eu seleciono eles e coloco no local. Só que, gente. Esses arquivos que você coloca no local. Você tem que prestar atenção. Pra ter um backup deles local também. Tá bom? Porque se você fechar aqui a biblioteca. Né? Reiniciar o seu... Fechar a biblioteca não. Mas reiniciar o seu Silhouette Studio. No sentido de desinstalar e instalar de novo. Você perde os arquivos que estão locais. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui, ó. Né? Então, logicamente que eu fiz o backup da biblioteca. Quando eu voltar, né? Eu fizer a recuperação do meu backup. Daí esses arquivos voltam aqui também. Tá certo? É isso. Daí os arquivos maiores. Geralmente eu deixo eles armazenados localmente. E os mais importantes eu deixo na nuvem. Mais ou menos essa ideia. Tá certo? Então, sou iniciante na Silhouette. É um bom negócio? Quanto é o investimento? Barros e Josenilda. Josenilda. Participa do workshop e a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Sobre investimento. Sobre retorno. Sobre oportunidades. Mas que é um bom investimento. É, gente. Já aconteceu de eu fazer um arquivo e usar ele. Quando eu precisei abrir de novo. Não abria. Dizia que era incompatível. Saberia me dizer por que isso acontece? Remimos. Bem, provavelmente está acontecendo alguma coisa na hora de salvar. E ele corrompe, por isso que você não consegue abrir. Tá bom? Provavelmente isso daí. Aí, como que a gente resolve? Esse problema pode estar vindo do computador ou do Silhouette Studio. Você limpa o seu computador, você reinstala o Silhouette Studio e vê qual dos dois e soluciona. Tá bom? Mas provavelmente está corrompendo no ato de salvar o arquivo. Tá? Você não está compartilhando a tela. Mandou a Sônia. Sônia, no Insta realmente não dá para compartilhar a tela. Tá? No Insta só minha cara mesmo. Aqui no YouTube que eu consigo compartilhar. Alana, de novo. Ju? Ah, não. Eu já respondi, né? Tá vendo que ele aparece de novo? Ou será que as meninas que mandam a mesma mensagem? Não sei. Oi, Ju. Boa tarde. Minha câmera não quer conectar com o meu computador. Nunca tive esse problema, mas ia acontecendo. Tem alguma dica do que pode estar ocorrendo? Samanta? Tem um vídeo aqui com 10 soluções para esse caso. 10. Pesquisa aqui no YouTube. Você já está no YouTube, né? Vai lá na playlist do nivelamento. Se eu não me engano, é o segundo vídeo da série Silhouette Sem Problemas. Episódio 2 da série Silhouette Sem Problemas. Procura lá que vai funcionar. Tá bom? Você segue aquele espaço. Geralmente soluciona nos primeiros. Mas depois vai... Geralmente soluciona nos primeiros. Se não, daí você vai até o final da lista, né? Que são 10 passos. Tá certo? E Lari, Lariê? Oh, oh, oh. É que eu mando lá a Lari. O perfil dela é Lariê? Lari, tudo bom? Bem, quanto tempo. Ju, alguma dica para acabar com o bug de quando arrastamos um papel digital para o estúdio e ele fica na miniatura com aquele círculo vermelho de proibido, sabe? Gente, vou aproveitar para falar para vocês sobre esse assunto. Eu não sei se é isso. Tá bom, Lari? Eu nunca tive esse problema aqui. É a primeira vez que eu estou ouvindo alguém falar. Mas, mas, geralmente papel digital eu salvo aonde, gente? Vocês viram aí, eu mostrei para vocês. Na biblioteca do estúdio que ele vai aparecer no painel o preenchimento. Então, geralmente eu salvo aí, Lari. Papel digital é melhor aí. Mas, eu queria comentar um assunto importante com vocês aqui. A gente já, né, já é um assunto recorrente no Instagram. Eu não falo muito sobre esses assuntos, gente, porque eu acho que não vale a pena. Mas, para o contexto agora que a Lari levantou, vale a pena. Vocês sabem essa questão de direitos autorais, né? Direitos autorais e não só direitos autorais, mas marcas registradas. Por exemplo, o Disney e essas coisas, né? Eu sei que o Facebook está pegando pesado nisso. Então, de compartilhar fotos de produtos não licenciados. Até compartilhar fotos de produtos não licenciados, viu, gente? Enfim, vocês já devem ter percebido toda a programação do Facebook está mudando. E eles estão dando muita importância agora à proteção de dados, tá? E eu já vi grupos imensos, perfis imensos, caindo por causa desse tipo de coisa. Não estou falando que é, tá bom, Lari? Mas, quem sabe, essas coisas não se estendam para os programas também. Eu falo assim, não estou falando que você está usando o arquivo sem... Enfim, vocês entenderam, né? Com direito autorais e nada disso. Mas, pode acontecer, né? A gente pode acabar vendo essa tendência da proteção dos dados que já tem na internet. O Facebook está batendo em cima, se arrastando, por exemplo, para programas de criação como o Silhouette Studio. Então, a gente tem que ficar mais de olho ainda a respeito dessas coisas. De usar temas licenciados, enfim, arquivos piratas, essas coisas. Provavelmente, isso vai pegar muito mais forte daqui para frente, tá bom? Eu sei, Lari, que tem alguns arquivos do Silhouette Studio, principalmente aqueles que você compra na Design Store, que você não consegue salvar se você alterou, porque não é um arquivo seu. Mais ou menos essa ideia, tá? Então, se você pega um arquivo da loja da Silhouette, altera e tenta salvar esse arquivo com outro nome ou alguma coisa assim, eu sei que tem alguns arquivos que têm essa proteção. Não sei se é o caso desse papel digital que você está falando, entendeu, Lari? Mas o que eu tentaria fazer? Salvar ele na biblioteca do estúdio e trazer ele para preencher as minhas formas pelo painel de preencher, em vez de arrastar ele para dentro do programa. Tá bom? Eu tentaria fazer isso daí, porque não é um erro que eu já tenha visto antes. Mas se acontecesse comigo, essa daí seria a minha abordagem. Tá certo? É isso. Próxima pergunta. Está falando que tenho sempre que fechar o... A Lari ainda, né? Tenho sempre que fechar o estúdio e abrir de novo para ele sumir. Às vezes quero tirar print da tela para o cliente e ele sempre está no meio. Está vendo? Me parece que é alguma coisa assim. Viu, Lari? Me para. Ainda mais com isso, de tirar print da tela. E, gente, anota o que eu estou falando. Profecias da Juliana. Todas as que eu fiz até agora se cumpriram. Tá bom? Então, anota o que eu estou falando. Quem insiste em fazer tema licenciado, quem insiste em arquivo pirateado, quem insiste em infringir direitos autorais e essas coisas, daqui para frente vai ter muito problema se continuar nesses caminhos. Anota o que eu estou falando. Tá bom? Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui alguém que eu não respondi ainda. Nádia. Em Portugal chamamos de cartolina, mas julgo que tem 180 gramas. Nádia. 185 gramas. Geralmente você vai ver com o fornecedor, tá? Mas é cartolina mesmo. Nos Estados Unidos também quando traduz cardstock, né? Cardstock para o português também traduz como cartolina, mas é papel, gente. É que a gente dá nomes diferentes, né? Mas é papel, tá? E conforme ele vai aumentando a gramatura, daí a gente vai chamando de outros nomes. Então, cartolina, papel cartão, papel... Mas tudo papel, né? Lógico. Tem as suas diferenças, papel cartão e tudo mais. Não estou sendo ignorante nesse sentido. Mas é tudo papel, entendeu? É importante a gente saber a gramatura. Geralmente perguntar para o fornecedor, dar uma olhada no site do fabricante e tudo mais. Tá certo? A Náia é aluna. Sabia, Náia. Tá? Toda vez que eu vejo, eu falo, gente, é a Náia? É. Então, Náia, daquilo que eu estava falando para você da impressora, dá uma olhada naquilo das configurações de impressão. Está no módulo 6 do curso. Tá bom? Como a gente sabe qual é o Windows e o Beats do nosso computador? Luana Miguel. Eu sou o Miguel. Quem sabe de onde esse desenho me fala. E eu sou o Túlio. Vou colocar aqui, Luana Miguel, para você aonde que a gente vê. Tá? Deixa eu interromper o compartilhamento. Vamos ver se eu vou conseguir fazer, né, gente? Conseguir fazer não, né? Eu vou conseguir fazer, mas só se vai conseguir mostrar para vocês. Compartilhar aqui. Para ver qual que é o Windows, para você poder escolher o programa que você quer instalar. É isso, né, Luana Miguel? Eu sei, eu sei. Vai aparecer aí na tela. Listo. Deixa eu soltar ele aqui. Lu, eu vou tirar seu comentário, mas é o seu que eu estou respondendo. Tá bom? Tá aqui. Olha a situação do meu Windows, gente. Lotado de coisa. Enfim, tem que limpar. Para você saber qual que é o seu Windows, você vai clicar com o botão direito em cima do disco C. Tá? Do seu computador. Aqui, ó. É este computador. Você vai abrir o navegador do Windows, né? Para ver as pastas e tal. Vai selecionar este computador. E, na verdade, acho que se você for aqui, ó. Este computador propriedades. É isso. Este computador. Aí você vai em propriedades. Ele vai abrir uma nova janela. Que eu já vou compartilhar com vocês aqui também. Ele vai abrir... Essa janela aqui de configurações. E aqui que você vê... Nossa, então... Quanta ignorância. E é aqui que você vai ver, ó. Sistema operacional 64 bits. O meu, né? Vai abrir essa telinha aqui. Sistema operacional 64 bits. Edição, no meu caso, Windows 10 Pro. Então, no meu caso, né? Windows 10. Então, o meu computador é um Windows 10 64 bits. Tá bom? É aí que você vai ver. Luana. Próxima pergunta. Ju, não consegui arrastar a minha imagem para o estúdio. Abre outra página. O que será? Gente, esse negócio... Eu não gosto de arrastar o negócio para dentro do estúdio. Eu prefiro, meu Deus, salvar lá fora. Salvar... Quando é papel digital. Salvar na biblioteca para acessar pelo painel preencher. Quando é imagem, você não precisa arrastar. Dá um Ctrl C, Ctrl V dentro do programa. Tá? Não precisa arrastar lá para dentro. Eu acho que dá mais trabalho você arrastar. Chegar ela, né? Para colocar ela dentro da sua forma do que fazer, tipo, de outros procedimentos. Você arrasta. Se ela pegar dentro de uma forma, a primeira ela fica lá congelada. Eu prefiro dar Ctrl C, Ctrl V. Tá bom? Às vezes, Patrícia, você está arrastando e na hora que você arrasta, ele... Enfim, entra em uma janela primeiro e por isso que ele abre na sua janela. Tá bom? Pode ser isso daí. Próxima pergunta. Ju, não consigo configurar a lâmina craft para fazer o corte. É angélica. A lâmina craft, ela tem as suas peculiaridades. E daí, gente, não dá para eu falar todas elas aqui na assistência técnica. Mas a principal, a principal, para não te deixar sem resposta, angélica, é configurar o corte inteligente. Deixa eu ver aqui certinho como é que chama no programa. Cancelar. Espera já. Ai, gente. Cadê aqui? Enfim, chama... É alguma coisa de corte inteligente. É corte inteligente qualquer coisa assim. Tá certo? Você tem que configurar isso aí. O que é, gente? A lâmina craft, ela é uma lâmina grande. Vamos, né? Enfim, a lâmina normal é desse tamanho e a lâmina craft é desse. Tá certo? Vou até fazer assim, ó. Aqui está a lâmina craft, que ela é inclinada. Parece um estilete. Quando você coloca para cortar com essa lâmina craft, ela não corta igual a outra. Ela não roda sobre o seu eixo igual a outra. Então, ela tem que rodar, ela tem que manobrar. A silhuete manobra a lâmina craft, que são esses loopings do... Gente, eu não estou a lembrar do nome. É alguma coisa de corte inteligente. Mas que faz esses loopings na sua tela. Essa é a principal configuração que você tem que fazer. No resto, é igual. Exposição da lâmina, força, passadas é igual. Mas essa questão desse corte inteligente... Não se lê a estúdio aqui, não está querendo fechar para eu conseguir ver o negócio. Mas, enfim. Esse corte inteligente, que é o que pega na configuração. Tá bom, Angélica? Próxima pergunta. Ju, boa tarde. Tem uma Portrait 3 há quase dois anos e corta direito. Será que é por causa da gramatura? Pois não uso com frequência. Como assim, Paty? Corta direito? Então, está ótimo. E, gente. Dois anos é nova essa máquina. Tem que cortar direito mesmo. Agora, não sei se é essa a pergunta mesmo, Paty. Mas aí, eu não vou tentar interpretar. Porque, né? Enfim, vou responder como está aí. Uma máquina de dois anos, gente, é para funcionar super bem mesmo. Não tem mistério nenhum. Ela tem que funcionar bem. Dois anos, ela está novinha em folha, praticamente. Vai funcionar bem. Ainda mais se você não usa com frequência, está tudo certo com ela. Tá bom? Ju, dá bug quando arrasta o papel digital para ir no estúdio. Pois é, vocês estão falando isso? Deixa eu tentar aqui no meu. Tenho que fechar meu programa. Deixa eu ver aqui. É que eu não faço assim. Eu faço de vez em quando, mas eu não faço sempre. Vocês estão com a versão mais atual do programa? Ah, gente, não vou fechar que tem coisa importante. Enfim, vou fechar. Deixa eu fechar do Silêncio Estúdio. Cancelar. Ah, é que deu algum... Enfim, fechar. Deixa eu fechar aqui e vou arrastar o papel para dentro para ver se esse problema está acontecendo em geral. Tá bom? E daí eu mostro aqui para quem estiver no YouTube. Quem está no Instagram e quiser ver lá no YouTube, feito na hora, a gente já vê. Gente, tem alguma coisa sofrer carregando assim super no meu computador? Não sei o que é. É o YouTube. Pronto. Deixa eu abrir o Silêncio Estúdio aqui de novo. Enquanto ele abre, eu vou lendo aqui mais algumas perguntas. Alana de César, eu já respondi a sua pergunta, por isso que eu vou pular essa segunda. Patrícia Oliveira. Para usar mais de uma máquina só com programa pago? Patrícia, sim. E não é qualquer programa pago. É só com o Business que você consegue usar mais de uma máquina. Tá bom? Que é a última versão, justamente, né? Tem essa pegada de negócios, de produção. Por isso que é só nele que você consegue usar duas máquinas. Tá bom? Sou sua fama, Ando Alessandra. Você é topo de bolo, cara. Você é topo, aprendendo muito com você. Que ótimo, Alana. Eu fico feliz. Fico feliz. Ah, aqui. A Pati falou. A minha, o Portrete 2, não corta direito. Será que é por causa da gramatura? Não uso com frequência. Pati, é para cortar direito. Tá bom? É aquilo que eu falei. É uma máquina nova e tal. Será que é gramatura? Não vai ser gramatura daí, né? Se o problema está em papéis mais grossos, É porque você está errando na configuração de papéis mais grossos. Mas o problema não vai estar nesse daí. Tá certo? É isso. Então, tem que aprender a configurar ela bonitinho. Geralmente, provavelmente vai estar em configuração. Tá bom, Pati? Em configuração. Ou na calibragem, né? Você fala que você usou pouco. Às vezes ela está descalibrada aí. Mas, enfim. É para estar funcionando direitinho. Tá bom? Se o Lê de Estúdio abriu, gente? Abriu. Deixa eu compartilhar com vocês aí. Na tela. E daí eu vou arrastar um papel digital aí para dentro do programa para ver de onde está vindo tanto problema assim. Gente. Está aqui. Vou fazer um retângulo dentro da minha tela aqui. E eu vou arrastar uma imagem. Espera já que eu vou pegar a imagem aqui. Vocês estão vendo a tela, né? Estão vendo o suporte? Não. O que está aparecendo? Ué? Só eu? Ainda bem que eu perguntei, né, gente? Você vai fazer todo o procedimento aqui. Agora está aparecendo? Tá, né? Foi? Ó, gente. Vou arrastar. Está aqui, ó. Estão vendo? Arrastou normal, né? Normal. Não foi normal? Deixa eu fechar aqui. Diminuir um pouco a tela. Nossa. Pronto. Está aqui. Vou fazer de novo. Aqui está tudo normal, gente. Então, não é um bug do programa. Está certo? O DXF pode ser. O DWG, quer dizer, que a Hilary está falando. A Hilary. A Larissa está falando do DXF. Daí pode até ser. Tá bom? O DWG pode estar dando problema. E DWG, gente, tem que ser DXF. DWG, ele não abre mesmo, não. Ou não era para abrir. Tá? Deixa eu pegar aqui. E... Outro arquivo para arrastar lá para dentro. Ó. Vamos ver. Apareceu normal? Normal, gente. Aqui está funcionando tudo normal. E é aquilo que eu falo para vocês. Se o Silhouette Studio funciona bem em um computador, sem dar bug, é porque está no seu computador o problema. Ah, mas são em vários computadores. Tudo bem. Pode ser que vários atualizaram o Windows. E por isso que está dando esse problema aí. Mas aqui está tudo normal. Como eu falei para vocês, eu não gosto muito de usar desse jeito, arrastando as coisas para dentro do programa. Mas está funcionando legal. Tá bom, gente? Próxima pergunta. Próxima. Fiz um molde, mas quando tento colocar papel digital, coloco em cortar e some meu molde. Ou fica só as bordas com papel digital. Parece que vocês estão tentando ver com isso, né, gente? Ah, falei errado. Falou a Larissa. É DXF. Dá erro quando arrasta imagem mais pesada. Ele demora a ler, carregar e dar o erro. Isso na versão atual. Então, é aquilo que eu falei, gente. Quando a gente arrasta a imagem para dentro do programa, ela vem no tamanho todo dela. Se você... Geralmente, papel digital, ele tem um tamanho grande. Eles vêm grandes. Tipo, imagens de 2, 3, 6 MB. É imagem grande. Então, quando a gente faz isso, realmente pode acabar sobrecarregando o programa. Mas quando sobrecarrega, de novo, se está sobrecarregado, não é o programa. É o computador que está sobrecarregado. Não é o programa. Tá bom? Então, para aliviar, é melhor você salvar as imagens da biblioteca e trazer pelo painel... Vou fazer aqui de novo. Ó. Está aqui. Né? Qual que é o painel preencher? É esse painel que está aberto aqui na tela. Está vendo? A gente troca as imagens aqui. Tudo que a gente tiver salvo lá na nossa biblioteca, a gente consegue aplicar aqui de uma vez nas nossas formas. Né? A gente salva aqui, ó. Lembra? As estrelinhas que eu mostrei lá para vocês? E daí a gente traz elas direto para a nossa forma. É melhor. Ai, Ju, mas aqui não dá para alterar muito. Claro que dá, gente. A partir desse painel aqui, a gente consegue alterar toda a nossa imagem. Ah, diminuir. Vou dimensionar. Quero mais ursinhos. Menos ursinhos. Eu quero mover... Né? O meu desenho aqui dentro. Dá para fazer de tudo aqui normal. Tá? Eu prefiro usar assim. E se vocês estão tendo problema para arrastar, porque a imagem é muito grande, com mais razão ainda, vocês deveriam usar dessa forma. Tá bom? Próxima. Próxima pergunta. Deixa eu descer aqui. O que é cadastramento? O que é cadastrado? É a máquina ou o software? A máquina. Atos e logos. A máquina que a gente registra. O software, a gente faz login com a nossa conta. Se você tem o software gratuito, né? Você nem precisa fazer login. Dá para você fazer conta e usar o software gratuito? Dá. Fazer a conta é gratuito. Usar o software gratuito também. Quando você compra a máquina, nessa sua conta gratuita, você registra que tem a máquina. E se você comprar alguma edição do software, você registra a licença nessa conta também. Fica tudo registrado, tudo bonitinho na sua conta, para você acessar lá. Tá certo? Mas registrar é a máquina que a gente registra. Tá certo? Pede likes e removeram o meu comentário. Está falando a Lúcia. Gente, lembra que eu falei essa questão de dados para vocês? Hoje a gente viu um outro comentário que foi removido. Não é a gente que removeu. Tá bom? O único comentário que a gente removeu aqui no perfil desde o começo do nivelamento foi esse um que um rapaz postou alguma coisa de política hoje e eu pedi para tirar. Foi o único. Mas o YouTube, o Google, o Facebook e tal, a galera toda, eles estão ficando muito sensíveis. Estão muito sensíveis. Então, se remover algum comentário, às vezes não tem nada a ver o comentário, gente. Mas alguma coisa, enfim, naquilo que você escreveu, o Google não gostou, e eles estão removendo, a gente também não sabe porquê, né, suporte? É, às vezes o algoritmo entendeu errado. Exato. Às vezes o algoritmo entendeu mal a sua palavra. É isso. É para a gente ser ainda mais calmo, né? A internet, gente. Aqui não. Aqui a gente é todo mundo amigo, todo mundo paz e amor. Mas tem uns lugares que o pessoal é muito cruel, né? Então, o Google tem ficado sensível a essas coisas. Enfim, não foi a gente, tá, Lúcio? Ju, por falar em caneta, agora vende um suporte para qualquer tipo de caneta. Você já testou? O que acha? Gisele Lopes. Não é de agora, bem. Já é antigo esse suporte, né? Mas o que eu acho dele? Funciona super bem. O leão do pontilhado lá, eu usei caneta estabilo. Essa canetinha que tem aqui, ó. Essa aqui. E eu usei no suporte para qualquer tipo de caneta. Testou? Funciona. Se eu já testei? Testei, funciona. É ótimo. Mas não é novo, não. Tá bom? Ele tem o suporte para as máquinas antigas. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É esse aqui, ó. Esse é o suporte de caneta para as máquinas antigas, que é assim. E tem o suporte de caneta para as máquinas mais novas, que é um pouquinho diferente, é mais estável também. Esse aqui não é tão estável. Esse aqui, às vezes, eu precisava colocar fita, né? Para segurar bem a caneta no lugar. O outro já é bem estável. O da Cameo 4, da Portrait 3, é bem estável. Tá bom? Patrícia Oliveira, tem essas canetas para Portrait 2? Tem sim, Patrícia. Essas e as pretas. Todas as canetas são compatíveis com... Na verdade, as canetas novas, pretas, são compatíveis com todas as máquinas. Todas. Até a SD. Todas. Tá bom? Opa! Quero uma linda caixinha de bombom. Me passa o seu endereço no privado do Insta que te manda. Ai, eu aceito, gente. Querem me mandar? Ai, eu aceito qualquer coisa. Não, mas eu vou doce. Aceito. Dei, me manda um oi lá no Insta que eu te passo o endereço. Ai, ai. Próxima pergunta. Alana disse... Alana... Ai, cara. Eu já respondi a pergunta da Alana, né? Eu não sei se ela fica copiando e colando, porque eu não tinha respondido ainda. Ana Carolina Reis. Ju, minha impressora não imprime papel 220 gramas. Tem problema para a lâmina se eu imprimir no 180? Colar com dupla face no 220 e cortar na cameo? Puxa, Carol. Que trampo, hein, bem? E ó, tem impressora que realmente não imprime 220 gramas. Mas eu sei... Até onde eu sei, né? Aquela sabidona. Até onde eu sei, a Canon vai imprimir papéis até 200 e poucas gramas. 275, se eu não me engano. Eles falam lá, imprime até 275, desde que a marca seja a Canon. Aí a gente fica naquela dúvida, né? Cuidado para testar essas coisas. Eu sempre que sou... Eu sou... Eu defendo que vocês obedeçam os fabricantes, né? Eu sou dessas daí. Mas eu sei que a Epson não imprime gramatura mais alta. Eu sei que não imprime nem marca Epson, nem sei se tem papel da Epson, mas eu sei que ela não imprime. O que eu faria no seu caso, Ana? Imprimiria nos 180 gramas, cortava os 180 gramas, cortava os 220, e depois de cortado eu colava. Colar para depois cortar, você vai ter muito trabalho para configurar, porque daí ele fica bem... Vai configurar? Vai. Mas dá muito mais trabalho, né? Melhor colocar um, corta, coloca o outro, corta, e depois de cortado, cola. Tá certo? É isso que eu faria. Shirley Cabral. A Camel 4 corta acrílico? Tem que ter... Não corta acrílico. Tá bom, gente? A Camel 4, ela grava no acrílico, mas ela não corta acrílico. Tá certo? Então, não. Shirley não corta. Ju. A caneta do Foil Quill não serve na Portrait 3 mesmo? Nem com suporte? Na descrição do site não fala sobre ela. Amanda. Pois é, Ben. O que que acontece, gente? Coração, você consegue pegar essa caixinha aqui pra mim? Essa. É de Quill aí. O que que acontece, gente? Quando a We Are lançou a linha Quill, não tinha Camel 4 e não tinha Portrait 3. Então, o que que os caras fizeram? Eles fizeram vários... É que eu peguei o Etiquill, que é o mesmo suporte lá do Foil Quill, tá? Eles fizeram esses adaptadores aqui. Como que funcionam esses adaptadores? É Silhouette. O Silhouette é o A. O B, se eu não me engano, é Cricut. Deixa eu só confirmar aqui, gente. O adaptador B é da Cricut, se eu não me engano. O adaptador C é Brother. E o último é Cisix. Deixa eu só confirmar essa informação que eu tô passando pra vocês. É. Falei errado. O adaptador A é da Silhouette. O B é da Brother. Aquela B de Brother. O C é da Cricut, C de Cricut, pra gente não esquecer. E o D é da Cisix, tá? Mas, o adaptador A, ele funciona nas máquinas antigas da Silhouette, que é esse adaptadorzinho aqui. Ele funciona nas máquinas antigas. O que que a gente precisaria fazer pra ele funcionar na máquina nova? Ele precisaria entrar nesse outro adaptador. Então, vai um adaptador dentro do outro. Ele precisaria entrar no adaptador azul, que é esse daqui, tá? Daí ele funcionaria na Camel e na Portrait. Camel 4 e Portrait 3. Só que ele não encaixa direitinho aqui, gente. Eu já tentei colocar. Ele é muito grosso. Ó. Ele deveria entrar aqui. Encaixar nessa posição aqui. Mas, ele é muito grosso, ó. Aqui, ela vai quebrar o adaptador. Ele encaixa pra cima. Aí, você até consegue fechar. Mas, ele fica muito pra cima. Então, você não consegue usar com esse adaptador. Eu já vi gente fazendo o quê? Pegando o adaptador. Esse, o D, que é da Cisix. E colocando esse adaptador direto no carrinho da Camel 4 lá. Só que ele não tem o encaixe, né? Ele tinha que ter um encaixezinho aqui. Dá pra você testar. Eu sei que a melhor opção na Camel 4 e na Portrait 3 seria esse adaptador. Mas, ele pula conforme usa. Se você colocar muita força, ele vai pular. Então, assim. O que a gente faz? Espera a We Are. Que é quem fez essa ferramenta. Não tem nada a ver com o Silhouette, gente. É uma marca que fez uma ferramenta compatível com a Silhouette. É esperar o We Are lançar um adaptador desse aqui. Que seja compatível com as máquinas novas da Silhouette. Se é que eles vão fazer isso, né, gente? Então, assim. A priori não funciona. Tá bom? Não funciona. Ju. A minha... Ah, não. Esse aqui eu já li. Cadê? Joseli Gomes. Gostaria de saber por que quando baixamos fontes, temos que fechar primeiro o estúdio pra fronte entrar no sistema. Depois abrir o estúdio de novo. Tem outro método? Joseli, é porque assim. Quando você instala uma fonte nova no seu computador e seu Silhouette Studio tá aberto, ele não pega direto que foi instalada uma fonte nova. Ele abre com as fontes que já estavam instaladas. E não é o seu Silhouette Studio. O Word funciona assim. O PowerPoint, o Excel, qualquer programa com fontes, ele abre e ele puxa as fontes que já estão instaladas. Então, quando você instala uma fonte nova e o programa tá aberto, pra que ele identifique a fonte nova que foi instalada, você precisa fechar. Tá bom? É isso. Fechar e abrir de novo. Não tem outro jeito. Tá bom? Coisas da Anai. Aconteceu comigo. A lâmina, eles trocaram direitinho. Só pediram... Olha lá. Ju, ganhei a caminhão 4 do meu marido. E não tenho ideia por onde começar. Socorro. Lucicleia. Você vai começar aqui, ó, Lucicleia. No Workshop Silhouette Experts. É aqui que você começa. Tá bom? Aqui você já vai tirar a máquina da caixa, já vai configurar algumas coisas, já vai fazer alguns projetos, a gente vai fazer junto. Tá certo? É isso. A Shirley falando que a máquina dela tá lacrada até hoje. Comprei uma Silhouette e ainda não mexi. 6-0 sobre ela, né? 6-0 dela. Mas usarei muito pra cortar OBM e PowerFilm, ambos para sublimação. Indica a lâmina apropriada? Pode falar desses produtos no Workshop? Vivi. OBM e PowerFilm, você corta normal, igual você corta um vinil. É isso que tem pra falar sobre eles. É lâmina normal. Você vai cortar ele normal. Não tem muito o que falar, gente, de materiais. Entendeu? Geralmente eu falo mais materiais mais diferentes, tipo acetado, né? Acetado não é tão diferente assim. Mas que exigem um pouco mais de atenção na hora de configurar. Mas OBM, PowerFilm, vinil, vinil de transferência térmica, filme de recorte, isso daí a gente corta o lâmina normal, configuração baixinha. Não tem mistério. Vou ensinar vocês a configurarem aquela. Já ia contar, mas não vou contar. Participem do Workshop. Tá bom? Ju, eu simplesmente tive que desinstalar no estúdio, instalar de novo 4.3. Aí minha biblioteca sumiu. Até os arquivos que vêm dela. Como faço pra recuperar? Joseli, se você tivesse assistido o vídeo que eu ensino a desinstalar o programa, você não tinha perdido nenhum arquivo. Bem, se a sua biblioteca, se você não estava logada na sua biblioteca, e se você excluiu, né, o Silhouette Studio, tudo, e realmente sumiu a biblioteca, você não tinha backup, aí, né, entendeu? Mas eu fiz um procedimento com vocês no vídeo de perdi todos os meus arquivos. Tem uma solução de problema aí da série da manhã, da série Silhouette Sem Problemas, que é perdi todos os meus arquivos. Dá uma olhadinha nesse vídeo, que lá eu explico, né, alguns pontos de como solucionar isso daí. Tá certo? Marília. Nossa, Marília é o nome da minha amiga. Comprei a Camel 4, não sei usar, mas nos meus testes ela não cortar. Ela não corta. Marília. Você vem participar? Bem. Você vai participar do Workshop? Vai participar? Já testei força, lâmina, mais nada. Participa do Workshop Silhouette Experts, a gente vai fazer, eu vou fazer procedimentos, né, na Camel, na Portrait, na Curio, tudo passo a passo gravadinho para vocês assistirem e copiarem, né, reproduzirem, para daí terem mais autonomia para fazer os projetos de vocês também. Tá certo? Ganharem segurança na realidade para fazer os próprios projetos. Então, está convidada, Marília. Tem, tem um vídeo, a Silhouette não está cortando. também da série Silhouette Sem Problemas. Está convidada para assistir. Está vendo, gente? Essa série foi boa, hein? Dá para eu passar a assistência técnica inteira. Assiste o vídeo tal, assiste o vídeo tal. Fala sério. É isso. Ju, você vai ensinar a usar a nuvem ou a biblioteca segura também? A nuvem e a biblioteca são as mesmas coisas, Ana Carolina, se você logar. É assim, a sua biblioteca do estúdio é só uma biblioteca, enfim, fica salvo no seu computador. Se você fizer o login dentro da biblioteca do estúdio, ela automaticamente a transferiza para a nuvem. É isso. Tá bom? Glauce. Glauce. Cheguei atrasada, mas cheguei. Boa tarde, Ju. Boa tarde, suporte lindo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Glauce. Beijo para você. Olha lá, ó. Está assim, direitos autorais caindo em cima o que não está errado. Exato, né, gente? Não está errado. Está errado quem infringe direitos autorais. Está errado quem infringe temas licenciados. Esses caras caem em cima não está errado mesmo. Enfim. Ju, por falar em caneta, agora vem... Ah, não. Você já respondeu. Ju, quando a minha deu isso, foi problema de instalação. Isso o quê? Será que é o de arrastar para dentro do programa? Pode ser. Ju, estou amando as suas aulas e ansiosa pelo workshop. Quero comprar o estúdio pago e não sei qual comprar. Me ajuda, por favor. Kelly. Essa é a minha resposta para todo mundo que quer comprar o estúdio pago. Você sabe usar bem o estúdio gratuito? Ai, não. Eu uso meio a boca. Então, não é a hora de você comprar o pago. Assim de simples. Tá bom? A partir do momento que você conhece bem as ferramentas do gratuito, aí você pensa em comprar o pago. Tá? O estúdio pago não é assim, ai, vai resolver todos os seus problemas. Não. Ele usa as mesmas coisas do gratuito evoluído. Então, se você não sabe usar o menorzinho, você vai comprar o pago e não vai usar nada do pago. Então, não vale a pena ainda. Tá bom, Kelly? Mas assim, qual comprar? Na minha mente, o ideal é sempre ter a última versão, a última edição, se você sabe dos anos anteriores. Então, Kelly, se você está começando agora, se você ainda não sabe usar o estúdio de estúdio gratuito, não precisa pensar no pago por agora. Tá bom? Maria Eugênia, uma dúvida. Para cortar feltro comprado em loja China, pode ser cortado na portrette 2? E qual? Pode, Maria Eugênia, até pode. Lâmina de corte profundo, ele tem que estar estabilizado com termocolante. Só isso. Não dá para colocar ele direto na base. Tem que estabilizar ele para depois colocar. Tá bom? Jana Soares. Ju, boa tarde. Quero iniciar nesse mundo da papelaria. Queria dica de como começar. Se inscrevendo no workshop. Jana, esse é o primeiro passo para você começar. O site é judelamura.com.br Você já está inscrita. Ótimo. Começa no domingo o nosso workshop. Tá bom? Mas esse é o primeiro passo. Roberta Alves. Boa tarde. A forma correta de cortar o lamicote seria com o lado laminado para a base? Porque pode danificar a lâmina? Gente, desafio para vocês. Nem vou desafiar muito. Eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu pegar um pedaço de lamicote aqui dos meus scraps e vou mostrar para você, Roberta. A camada laminada, gente, ó. Ela é uma camada finíssima. Não dá nem para tirar ela aqui sem tirar uma... Aqui, ó. Consegui. Ó. Consegui? Aham. Olha, gente! Lembrei o negócio. Tem uma empresa Eu até vou passar na empresa lá para pegar umas amostras para mim que está vendendo só essa película aqui. Ó. O papel laminado, gente, é esse. É papel branco. Pelo tato, assim, pelo toque, parece um papel coche. Tá? Mas é um papel branco com uma película finíssima de uma película laminada, né? Provavelmente laminação a quente. Ó. Você acha com a película dessa finuríssima vai estragar sua lâmina? Ramaz, Roberta. Ramaz. Certo? Então, é com ele para cima mesmo. Geralmente, materiais que têm duas camadas assim, o melhor é cortar em duas passadas. Essa é a melhor dica que vocês podem ter para o lamicote. Tá bom? Mas você corta com o lado para cima. Se você colocar o lado laminado para baixo, ele pode manchar por causa da cola da base e tal. Tá bom? É isso. Para usar o foil Quill, é necessário usar base metálica, aquela dourada, também na Portrait? Nope. Ela nem é compatível com a Portrait, Maria. Eugênia. O foil Quill você pode usar na base normal. Sem problema nenhum. Tá bom? Perdi o horário. Falou. Socorro. Moreira. Tá aqui, gente. Você tá aqui. Comprei minha Portrait de Três esses dias, mas não sei para onde ir. Raelle. Já sabe. Já falei. Se você ainda está aí, aqui que você vai começar bem. Workshop. É aqui. O melhor lugar para quem está começando. O melhor lugar para quem está cansado de fazer a mesma coisa. O melhor lugar para quem acha que é avançado, mas fiquei patinando com problema. Aqui. Workshop para vocês. Tá bom? Minha Camel 4 não está lendo marca de registro. Quando lê, tem cortado torto. Pode me ajudar? Karen, vou te indicar dois vídeos. Não tem jeito, Karen. É muito. São vários detalhes. É melhor você assistir nos detalhes, tá? Tem um vídeo aqui que é da série Silhouette Sem Problemas que chama corte torto, né? Minha silhuete está cortando torto. E a outra chama o temível erro da marca de registro. Temível erro de registro. assiste os dois, bem? Assiste os dois. Como a gente salva papel digital dentro do estúdio? Deise, é assim. Deixa eu colocar o estúdio na tela. Eu até tinha visto alguém que tinha colocado a pergunta ali mais para cima e eu pulei. Ó, você tira deixa eu tirar o comentário da Deise. Da tela. Assim que você vai salvar, ó. Você vai vir aqui na biblioteca. Você tem que salvar nessa pasta aqui, ó. Padrões. Tá bom? Você pode criar pastas novas aqui dentro e você vai arrastar os seus papéis digitais aqui para dentro. É assim que você salva dentro do estúdio. Você pega eles, arrasta aqui para dentro e depois organiza em pastas do jeito que você quiser. Tá bom? Isso. Sem mistério. Sem problemas. Esse daí que é o procedimento. Tá bom? Próxima pergunta. Deixa eu descer aqui. Alguém que eu não respondi ainda porque o nosso tempo já se esgotou. eu vou ler a última pergunta aqui da Sheila 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 Ju, boa tarde. Você vai comentar como preparar os arquivos para venda? Eu salvo em PDF com extensão ponto estúdio. Poxa, Sheila. Desenho a grande maioria dos meus projetos e gostaria de vender também os arquivos. Gente, Sheila, isso daí a Silhouette pode te pegar. Não pode vender arquivo em formato estúdio, gente. Se tem alguém vendendo arquivo, você compra arquivo, eles vêm em formato estúdio, geralmente o que a gente compra, a gente não, porque eu não compro lá no Alucet. A maioria dos arquivos do Alucet, gente, são pirateados, tá? São pirateados, enfim, do que eu vou falar? Não pode vender arquivo em ponto estúdio. Se a Silhouette te pegar vendendo arquivo em ponto estúdio, ela pode te processar, ela pode te banir, ela pode, enfim, pode fazer um monte de coisa com vocês. Não pode vender em ponto estúdio. Quais são os formatos que a gente pode vender arquivo? Sheila, se você está usando, se você está fazendo isso daí para vender, o ideal é que você tivesse uma licença do Silhouette Studio Business. Por quê? Porque daí você pode criar o arquivo no Silhouette Studio e depois salvar esse arquivo em SVG, em PDF e a partir do PDF ou do SVG você vai precisar de um outro programa para salvar esse arquivo em DXF, tá bom? ou qualquer outro programa para salvar em DXF, gente, é o Ink Space. Você vai abrir o SVG no Ink Space, acho que é, vai abrir no Ink Space e vai exportar em DXF. Então a gente pode vender arquivo? Pode, excelente, Sheila, que você está fazendo os seus arquivos. Você pode vender e deve vender, tá bom? Por quê? Porque te dá trabalho fazer esses arquivos e tal, tem gente que não sabe fazer, está aí com a sua fatia do mercado. Mas você não pode vender em ponto estúdio, você tem que exportar para esses três formatos. PDF, por que a gente salva em PDF? Para quem não tem máquina poder imprimir e cortar, né? Então o PDF é legal você salvar ele normal, de frente, mas ele também espelhado. Para quem quiser imprimir no verso e daí cortar na tesoura e não ficar as linhas aparecendo. SVG, por que a gente salva em SVG? Porque o SVG vai abrir no Canvas Space, Canvas, Canvas Workspace, que é o programa da Brother, vai abrir no Design Space, que é o programa da Cricut, vai abrir em outros softwares aí que outras marcas usam, então você não precisa vender só para quem tem silhuete, você pode montar arquivo e vender para quem tem outras marcas também, por isso o SVG. Por que a gente salva em DXF? porque quem tem silhuete gratuito só consegue abrir o DXF, não consegue abrir SVG. Então a gente salva nesses três formatos e vende nesses três formatos, geralmente, com uma imagem do produto feito e com uma explicação, né, de como montar e tal, é isso daí. Tá bom, Sheila? Mas não pode vender em estúdio. Tem lá, quando você usa o silhuete estúdio e você concorda com os termos do silhuete estúdio, um deles é que você não pode vender arquivo nesse formato. Tá bom? É isso, gente. É isso. Josélia Pinheiro, não esquece de mim, você não me respondeu a questão das fontes. Então, respondi da fonte e como salvar o papel digital também no estúdio. Tá bom? Responde sim, Josélia. Só você voltar um pouquinho aí que tem as duas respostas. Tá certo? Meu Deus, onde você estava esse tempo todo, Ju? Você é uma bênção. Obrigada. Você é tua, uma bênção. Não tem essa ordem na Bíblia? Enfim. Obrigada, socorro. Gente, um beijo para vocês. Não deu para responder todo mundo, né? Agora a gente começa aí. Podia fazer um bate-volta? Você quer que eu faça um bate-volta? Pode ser. Pode ser? Quanto tempo de bate-volta? Vixe, já são uma hora e dez de live. Cinco minutos. Tá bom. Ou é muito? Vamos lá. Patrícia, comprei uma Epson, porém, com 130 gramas, está saindo marca dos roletes. Pois é, Patrícia, a Epson, ela tem a gramatura mais baixa mesmo. Você tem que dar uma olhadinha se a sua máquina pode imprimir papel na sua gramatura, tá? É mesmo. Queria saber sobre essas canetas da Cameo 4. Como grava acrílico? Com a ferramenta certa do Cicléia, com o conhecimento certo, não dá para explicar tudo aqui, gente. Minha Cameo 4 não está lendo as marcas de registro. Quando lê, tem cortado torto. Pode me ajudar? Karen, tem o vídeo aí. Temível marca de registro. Vai ficar no ar até domingo só. Aproveita para assistir. Tânia Lemos, boa tarde, Ju, não tenho máquina de corte, mas adoro estudar sobre ela. Certíssima, Thalita. Eu também fiz assim, seis anos, estudei até comprar a minha e por isso que eu sei tanto a respeito delas. Por estudo, por conhecimento. Não de usar e estragar enquanto eu estou usando. Está de parabéns. Como faço para participar do workshop? Raquel, o site é judelamura.com.br Você vai lá, põe seu e-mail, faz a sua inscrição com o e-mail e para não perder informação, se você não acessa muito o e-mail e tal, você vai entrar no grupo do WhatsApp logo em seguida. Está bom? É isso. Amei assistindo a live, nem preciso fazer perguntas. Sempre aprendendo. Excelente, Janete. Ju, para que serve a caneta? Posso colocar na Cameo 2? Sônia, a caneta serve para desenhar ou escrever com a Silhouette e você pode usar sim na Cameo 2. Está bom? Obrigada, Ju. Sou apaixonada pelo estúdio. Uso há quase dois anos. Eu também, Kelly. Amo um programa. É o Silhouette Studio que eu amo. Ju, vi uma atualização do estúdio 554. Fiquei insegura, pois abaixo aparece algo sobre comprar ou migrar por business. Não sei se entendi direito. Glaucio, é só assim. Ele oferece para você, ó, faça o download gratuito. Mas se você quiser comprar uma licença, aí você já tem para comprar. Eu não gostei da atualização do site da Silhouette América. Não gostei. Achei que ficou confuso mesmo. Mas não tem que comprar nada. Ele continua sendo gratuito. Pode atualizar. Amando suas lives. Só consigo assistir no final da noite. Hoje cheguei cedo. Um beijo. Sampaios, dance. Dance, dance. Socorro. Ah, isso aqui já tinha. Você é uma bênção. Um beijo, socorro. Já tinha lido. Ju, a última pergunta. Quando você sabe a biblioteca, diz que não pode sincronizar porque o número máximo de dispositivos ativos foi atingido. É isso, Gisele. Você tem que desconectar. Às vezes você conectou em vários computadores. A sua biblioteca, você tem que ir lá removendo esses computadores. Tá bom? Aonde? No seu login, no site do Silhouette América. É lá que você tira. Tá? Aí você que eu já respondi. Última pergunta. Última pergunta. Ju e suporte. Boa tarde. Cadê o bis? Ah, Maria Eugênia. Você achou que ia pegar a gente? Ó. Vocês nunca viram um bis durar tanto, gente. Não é um bis de brincadeira. Ui. Aqui ela. Estragou. Não é um bis de brincadeira. Está bem aqui, Maria Eugênia. E ele está aí bonitinho. Está aqui guardado. Vamos ver se ele dura até o workshop começar. Ainda não vendo. Mandou a Sheila. Vou só terminar as perguntas aqui do Insta. Ainda não vendo, mas quero saber como fazer legalmente. Está aí explicado. A Joseli falou que vai rever de novo. Isso mesmo. Bem, assiste aí sobre a fonte e sobre como salvar no seu destino. É melhor assistir no YouTube, tá? Porque lá tem o esquema bonitinho. Aprendo muito com suas dicas. Mandou a Val Verde. Uso o gratuito há seis anos. Qual o próximo que deve comprar? Val. Você pode comprar aos poucos ou comprar de uma vez. Se você compra o Business, que é o último, você consegue usar as edições anteriores. Então, tipo assim, no Business eu consigo usar ele no gratuito, no Designer, no Designer Plus e no Business. Se você tem o dinheiro para o Business, vai no Business direto. E daí você, né, cada vez que você precisar, você volta a versão. A versão não, a edição do programa. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa assistência técnica. Vamos fazer? Vamos fazer uma pose para o Insta? Hoje a gente vai... Ah, não dá para tirar daqui. Assim? Nossa, essa cara bolachuda é triste, hein, gente? É que não está aparecendo para o Instagram. Deixa eu virar. Aqui, ó. Eu vou segurar o Instagram aqui. Assim. Vocês tiram o print. Quem está no YouTube, tira print e me marca, que eu quero ver quem estava aqui na assistência técnica. Foi um prazer, mais uma vez. Hoje, 8h30 da noite, tem live de novo. E é a última live do nivelamento. Aguardo vocês. Um beijo. Até a próxima. E... Tchau. Pau.